Hoje o Faixa de Cinema encerra o nosso mês de exibições especiais de filmes da Rede de Cidades Criativas da Unesco e eu recebo Fábio Carvalho para a gente comentar um pouquinho sobre Cinema Nunca Mais, filme que vocês vão conferir hoje. Cinema Nunca Mais, o título evoca aí uma situação bem atual do cinema brasileiro mesmo, né? Atual e antiga, né? O cinema brasileiro, como toda vida brasileira e política, social brasileira, ela está sempre nesse hiato do nunca mais e tudo difícil e cada vez vai ficando mais, ciclicamente. Esse filme é um filme cíclico também porque ele nasceu de uma coisa curiosa, de uma proposta do Sérgio Lara, que era meu ator de outros filmes anteriores, vários filmes que nós fizemos juntos, diretor de cinema também, que tinha um filme inconcluso, filmado em Belo Horizonte nos anos 80, né? Que chamava Cinema Contra Cinema, em que ele era um personagem, um diretor de cinema, tentando fazer um filme que ele ficava abarrado pela burocracia e pelas dificuldades. E aí escrevi um roteiro que nós filmamos essa continuação aí desse filme, que teve uma série de percalços porque eu fui filmando esse filme de uma forma cooperativa. Eu chamei vários atores que eu conhecia aqui de Belo Horizonte e que tinham sido meus atores e tal, de uma forma cooperativa, não é? Que era o Kimuris Quetino, o Hélio Zolini, que faz um papel também importante, assim, nessa... Aí nós misturamos essas imagens que ele tinha filmado nos anos 70, e participação de vários atores, do grande diretor de teatro aqui, Paulo César Bicalho, a Soray de Borba, e a trilha sonora foi feita, a trilha sonora original feita pelo Big Charles, um grande músico, que também já era meu parceiro antigo, participação do Luiz Carlos Lacerda, do Ricardo Miranda, né? Cineastas cariocas, e da Ana Tavares, uma grande atriz, da Mariana de Moraes. Então foi um filme, assim, que foi uma reunião de amizade e paixão pelo cinema, né? Já que o tema era o cinema e a, vamos dizer, uma reflexão sobre a dificuldade de se fazer as coisas no Brasil, a partir do cinema, né? O nosso tema era como se faria um filme no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele se reflete em todo, como se faz qualquer coisa no Brasil, né? Com dificuldade, tudo contra, e assim, ao mesmo tempo, tentando ver isso com um certo humor para manter a gente vivo, né? Aí o que aconteceu foi o seguinte, que o filme passou por esses percalços, né? Era um percurso que virou um percalço, porque aí, quando eu estava montando, com o Lupeço Boagé, um grande montador do Rio, que era aluno do Ricardo Miranda, que ia fazer a montagem final, o Lupeço ia terminar o filme, e aí ele não pôde terminar, e foi demorando, e era um filme difícil de ser montado, e tudo, e aí começamos a fazer a finalização de som com o Chico de Paula aqui, e o que acontece? Aí eu assumi um compromisso e exibi no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Brasil, uma sessão lá que, pela minha programação, ele ia terminar o filme, só que o Lupeço teve que abandonar o barco, e o Chico estava fazendo a edição sonora, e ele foi para Singapura. Aí nós paramos, e o Ricardo, porque depois o Ricardo tinha que fazer uma nova montagem, mas aí, como eu já tinha assumido o compromisso de exibir o filme, acabei exibindo o filme no Rio, que foi uma sessão extraordinária, lotada, né? Maravilhosa, depois exibi em São Paulo e Brasília também, que era do mesmo festival, e aí íamos terminar o filme, finalmente. Inclusive citei nos catálogos assim, que o filme ainda não estava totalmente pronto. E aí, o que acontece? Fomos, quando nós íamos terminar a montagem, com o Ricardo Miranda, que também atua no filme como ator, mas é um grande montador, é meu grande amigo, embora tenha falecido, que é isso que aconteceu, a Isabel Lacerda, que era atriz do filme também, assumiu a montagem, fizemos, a partir de conversas com o Ricardo, fizemos a primeira parte, quando eu ia finalizar, dar o corte final para exatamente o Chico, que já tinha voltado, terminar a edição de som, em cima da montagem, que é essa ordem natural, o Ricardo Miranda veio a falecer. Então, eu me desencantei com o filme, e ele ficou tal como estava nessa segunda versão, depois das exibições dele. Então, é isso, esse filme, ele é um filme que vem de uma história, de um filme inacabado, e ele também é mais ou menos inacabado, porque não chegamos ao corte final. Mas, de qualquer forma, é o resultado de um esforço muito grande, como se diz por aí, o esforço é divino, o resultado é humano. Então, é um resultado que eu hoje até gosto. Eu já vi ele, eu terminei ele em 2011, que foi essa epopeia que eu estou narrando aqui, e depois, em 2015, sei lá, 2016, vi uma vez, detestei o filme. E depois, há pouco tempo, vi com alguns dos atores no cinema, e adorei o filme. Então, realmente, agora tem muito tempo que eu não vejo, já tem uns dois anos, eu acho que eu não tenho nada a esconder. Então, está aí, o cinema nunca mais, que também tinha o codinome de o fantasma do cinema. Valeu. Obrigado. Falei muito? Então, está bom. É bom demais ouvir história, que isso. É, até bom. Obrigadão, Fábio. É isso então, cinema nunca mais, ou o fantasma do cinema, você curte agora no Faixa Cinema, apague a luz e bom filme.